Tem que um idoso de 80 anos foi atropelado por um policial militar lá em Campina, olha a cena, ô meu Deus do céu Ai meu Jesus, cadê a cena? Tu viu ali, olha ali ó Lógico que a gente vai desfocar né, pra você não ver, volta no início aqui que eu tava lendo ali ó Ó um policia, eita meu Deus, a mulherzinha passou no meio da rua, Ju, ô Jesus, no cruzamento meu Deus O acidente aconteceu na última quarta-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora né A vítima tentava atravessar a rua quando foi atingida por uma das motocicletas da polícia que também prestaram assistência à idosa Tá, você tá vendo aí, ela foi socorrida pelo SAMU, tá, ela foi socorrida pelo SAMU pro hospital de trauma Ela foi socorrida pelo SAMU pro hospital de trauma e já recebeu alta médica lá em Campina Grande né Lá em Campina Grande, 12 horas e 39 minutos, 12 e 39, a senhorinha, Ju, ia atravessando 80 anos né Ó, cadê meu?